Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso finalmente entra em campo hoje às 20h para enfrentar o Goiás pelo Campeonato Brasileiro no estádio Nilton Santos. A vitória é importantíssima. O jogo é o último da rodada. 18 equipes já entraram em campo. Faltam então Botafogo e Goiás. No momento, o Glorioso está na décima posição. Se perder, continuará no meio da tabela. Se empatar, vai subir uma posição no Campeonato Brasileiro. E se vencer, o Glorioso vai para o G4. Eu falo sobre isto e sobre formas para que o Botafogo penetre na defesa adversária neste vídeo. Falo também a respeito do sócio torcedor. Mas antes, peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo. Inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar dos 37 mil. Depois vamos muito além, porque o Glorioso é gigante. Deixa o like. Isto é fundamental para o crescimento do canal. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. A live pré-jogo hoje começará às 14h45, ou seja, às 15h para as 3h da tarde. Pois é, galera. No momento no qual eu inicio a gravação deste vídeo, o Botafogo está com 39.419 sócios. Então faltam 581 sócios para que cheguemos à marca dos 40 mil. Vamos bater essa marca dos 40 mil sócios, depois vamos muito além, porque o Glorioso é gigante. É importantíssimo que o Botafogo tenha cada vez mais sócios. John Textor está de olho. E ele é o acionista majoritário do clube, fazendo investimentos importantes e de olho também na segunda janela do campeonato brasileiro, aliás, do futebol brasileiro, em 2022. Se o Botafogo estiver bem, John Textor falou que não vai medir esforços, claro, com outras palavras, para contratar e manter o Botafogo numa possível disputa por título. Mas tudo com pés no chão, passo a passo, com equilíbrio. Para isso acontecer, partidas como a de hoje são fundamentais. O Botafogo tem que vencer o Goiás, se almejar brigar em cima na tabela. É claro que pode acontecer de não vencer hoje e depois brigar, ou então de vencer hoje e não brigar, são nuances do futebol. Mas a lógica diz que para o Botafogo mostrar que quer realmente estar lá em cima, os três pontos de hoje não podem ser deixados de lado. E como está a tabela do campeonato brasileiro no momento? O Corinthians é o líder com 18 pontos. O Palmeiras é o segundo colocado com 16. O Atlético Mineiro, o terceiro, também com 16. E para vocês observarem o equilíbrio do campeonato, agora vem quatro clubes com 14 pontos. Curitiba em quarto, América Mineiro em quinto, São Paulo em sexto, Internacional em sétimo. O Atlético Paranaense é o oitavo com 13 pontos, o Santos é o nono com 12 pontos. O Botafogo é o décimo, também com 12 pontos e um jogo a menos. Se o Botafogo empatar, vai a 13, passa o Santos, empata em número de pontos com o Atlético Paranaense, mas perde em número de vitórias. O Botafogo terá ainda três vitórias contra quatro da equipe paranaense. Então o Botafogo vai ficar na nona posição. Se perder, o Botafogo vai se manter ali no meio da tabela, na décima posição, com 12 pontos. E se vencer, o Botafogo vai passar o Santos com 12, Atlético Paranaense com 13, Inter São Paulo, América Mineiro e Curitiba com 14. E vai chegar à quarta posição com 15 pontos. Ficando a um ponto do Atlético Mineiro, terceiro colocado, a um ponto do Palmeiras, segundo colocado. E o Fogão enfrentará o Palmeiras na quinta-feira em São Paulo. E o Glorioso, também vencendo hoje, ficará a três pontos do líder Corinthians, que tem 18. Abaixo do Botafogo, nós temos na décima primeira posição o Flamengo, com 12. O Flamengo que perdeu ontem em casa. Aliás, no Maracanã, é melhor dizer assim, para o Fortaleza, Lanterna, por 2x1. Eu vejo essa informação como muito pertinente para este vídeo. O Fluminense que perdeu ontem para o Juventude, em Caxias do Sul, outra informação importantíssima para o vídeo, está na décima segunda posição, com 11 pontos. O Havaí é o décimo terceiro, também com 11. Bragantino tem 10, é o décimo quarto. Ceará também tem 10. Décimo quinto, Juventude também tem 10. É o décimo sexto. Décimo sétimo, Goiás com 9. E aqui, se o Goiás vencer o Botafogo, vai aos mesmos 12 pontos que nós temos. Só não vai passar a gente, porque o Botafogo tem 3 vitórias e um saldo bem melhor. A não ser que o Goiás golee o Glorioso. Mas hoje a gente tem um saldo de 2 gols e eles têm um saldo de menos 3. Então, vamos empatar em número de vitórias, mas eles vão ter um saldo menor que o do Fogão. Mas vão ficar ali, com o mesmo número de pontos, para entendermos como o campeonato é achatado e equilibradíssimo. O Cuiabá é o décimo oitavo, com 8. O Atlético Goianiense é o décimo nono, com 7. E o Fortaleza é o Lanterna, com 5. Isso mesmo, o Flamengo perdeu para o Lanterna no Maracana. Beleza, importantíssimo. Então, o Botafogo vencer hoje. Mas como fazer isso? O Goiás baixa muito as linhas. O time do técnico Jair Ventura tem pouquíssima posse de bola, em média, no campeonato brasileiro. O Botafogo vai ter que furar bloqueios muito difíceis. Verdade, mas tem caminho. Observei alguns lances do Goiás nas últimas partidas. E por mais que o Jair Ventura monte uma linha de 5 e uma linha de 4 à frente dela, soltando apenas um homem, em vários momentos, as linhas defensivas do Goiás ficam desequilibradas. E também aparecem buracos entre uma linha e outra. O Botafogo vai ter que ter paciência e capacidade para furar os bloqueios. Há brechas e o time do Luiz Castro vai ter que entender isso. O Goiás, muitas vezes, tenta contra-ataques pelos lados, fazendo aquela dobradinha do ala com ponta e sair das rápidas. Então, o Glorioso tem que entrar atento. Primeiro ponto, tem que entrar atento desde o início, para não sofrer como vem sofrendo com jogos ruins na primeira etapa. O Botafogo tem que conseguir empurrar cada vez mais a defesa do Goiás para dentro da área e, com eles dentro da área, encontrar os desencaixes na defesa deles. O 1 contra 1, por exemplo, do Vitor Sá, pode ser muito importante. Mas a bola tem que chegar até lá com qualidade. Então, qual trio de meio o Luiz Castro pode montar? De repente, Oyama, para fazer as coberturas nas tentativas de saídas rápidas do adversário. E também para sair a bola com qualidade. Lucas Fernandes, que consegue dar essa dinâmica para que a bola chegue ao último terço com qualidade e velocidade. E aí podemos ter, de repente, um Tietchê, que é um jogador que circula bem a bola de lado a lado para pegar, em alguns momentos, essa defesa do Goiás desprotegida. Conseguindo, então, fazer essa circulação de forma que o Botafogo surpreenda o adversário. Se não for o Tietchê, se for o PK, aí, de repente, o técnico Luiz Castro vai buscar mais finalizações da intermediária. Se for o Xai, ele vai tentar o drible para quebrar linhas por dentro. O que eu acho o mais difícil no jogo de hoje. Não acredito que haja muito espaço para os dribles por dentro. Eu acredito que o técnico Jair Ventura vá bloquear bem aquele miolo à frente da área adversária. Vez ou outra o Xai caindo pelo lado, aí pode ter um drible que desconcerte realmente o adversário e o Botafogo pode acabar tendo vantagem por ali. Mas é importante mais circular bem a bola, chutar da intermediária. Se conseguir, claro, não adianta chutar em cima dos adversários. E, principalmente, fazer com que essa bola chegue aos pontas com qualidade. E os pontas têm que estar num grande dia. Quem será que joga na direita? Vinícius Lopes? Pode ser. Será que o técnico Luiz Castro vai colocar o Hugo na lateral esquerda, o Daniel Borges na direita e o Sarávia na ponta? Ou ele vai barrar o Daniel ou o Sarávia e botar o Vinícius Lopes na ponta? São possibilidades, por mais que o elenco ainda esteja desequilibrado, se formando, o Luiz Castro tem algumas opções interessantes para fazer um jogo também interessante e vencer o Goiás em casa hoje. Mesmo que o Botafogo não esteja ainda num melhor momento, não esteja num dia tão bom assim, tem que vencer. Não importa como. E, para isso, também é importante que o Luiz Castro tenha treinado muita bola parada. 1x0 é goleada. Vamos torcer muito para o Fogão. Estarei no estádio Nilton Santos na noite de hoje. E quero chegar em casa depois do jogo com os três pontos, galera. Vamos por mais. É o glorioso Botafogo de Futebol Regatas. Estamos muito juntos. Saudações, Alvinegras. Valeu. Fui.